O crescimento das cidades não aumentou nem facilitou o acesso à moradia digna. Com o passar do tempo, as pequenas favelas foram inflando. No início, eram habitadas pelos ex-escravos e pela população rural em busca de melhores oportunidades de trabalho. As favelas sempre foram vistas com desprezo e não havia equipamentos de serviços básicos à população. Mas essa realidade mudou. Hoje existem favelas que podem ser consideradas cidades totalmente urbanizadas e equipadas. Esta transformação foi tema de debate na Universidade Federal do ABC, em São Bernardo do Campo. Heliópolis, a maior favela de São Paulo, é referência de urbanização. Atualmente, quase 90% da comunidade tem infraestrutura urbana, segundo a UNAS, a União de Núcleos e Associações de Moradores. Moradora há 25 anos, Dona Maria do Carmo sente orgulho de viver aqui. Mas revela que quando saiu do Ceará para fazer a vida em São Paulo, a realidade de Heliópolis era bem diferente. Aqui nessa rua mesmo que eu moro, a gente pisava no esgoto, não tinha saneamento básico, era tudo muito difícil mesmo. Aí com muita luta dos moradores, as associações, por exemplo, comunas, em busca de algo melhor para a comunidade, a gente chegou a esse ponto que vocês estão vendo hoje, quase todo urbanizado Heliópolis. Com muita luta, organização e resistência, os moradores conseguiram pressionar o poder público, que aos poucos foi urbanizando o local. Tinha muita discriminação que nem tem até hoje, só que hoje está menos, e o pessoal se assume mais também. Teve uma época que era muito complicado, o pessoal dizia que morava na Heliópolis, para poder arrumar serviço, para determinada coisa, e porque a favela também era muito mal vista. E hoje as favelas ainda continuam mal vista, mas melhorou essa discussão das favelas com a cidade. Segundo dados do IBGE, Heliópolis é uma das 1.633 favelas que existem no estado de São Paulo. Elas são caracterizadas como áreas densamente ocupadas, construídas de forma irregular, em condições precárias e insalubres. Para esta professora de planejamento urbano da Universidade Federal do ABC, as favelas surgem de um processo de urbanização excludente. Como você exclui a grande parte da população e essa população não evapora, ela tem que morar em algum lugar. Então o nosso desenvolvimento urbano foi um desenvolvimento urbano excludente. Nós não fomos capazes de atender grande parte da população com política habitacional, com política urbana, e essas famílias não conseguiram adquirir uma casa no mercado. Para conhecer as experiências bem-sucedidas e debater os problemas comuns, a Universidade Federal do ABC reuniu especialistas, gestores públicos e o setor privado no primeiro seminário nacional sobre urbanização de favelas. Nós temos muitas experiências no Brasil importantes municipais, somos referência, inclusive, para outros países. No entanto, são muitos os problemas, muitos os impasses, muitas as limitações. É um sonho que se sonha só é um sonho, mas um sonho que se sonha junto vira realidade, é isso a nossa luta.